Você sabe que a sociedade contemporânea ela vive um momento de muitas incertezas. Isso está presente, isso permeia toda a sociedade. Provavelmente você mesmo não consegue olhar para o futuro com convicção, com esperança. E é pensando nisso que os homens da IPG2 estão organizando o primeiro congresso de homens com o tema Convicções em Tempos de Incertezas. No dia 17 de agosto, nós vamos receber aqui na IPG2 o reverendo Joseni, o reverendo Sigis Beto e eu também estarei compondo esse time precioso para falar desse tema. Nós vamos iniciar o congresso às 17h30. Nós vamos falar do propósito, nós teremos uma boa livraria aqui para ofertar ou para oferecer a você um bom acervo para você conhecer e fazer aquisição de boas literaturas cristãs e às 18h nós teremos a primeira palestra com o reverendo Joseni, às 19h a segunda palestra com o reverendo Sigis Beto e às 20h nós finalizaremos com a terceira palestra. Nós aguardamos você. Você precisa de ter convicções sólidas nesses dias difíceis, nesses dias amedrontadores. Que Deus te abençoe. Coloque na sua agenda essa data aí e venha participar conosco do primeiro congresso de homens da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Aguardamos você, em nome de Jesus. Música 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 Música